Se o depoente A compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado. Se o depoente B compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado. Sabemos que o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado ou o boletim de ocorrência do depoente B não foi lavrado, então eu concluo isso corretamente o quê? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Aí entra o método. Se liga, se liga no que eu vou te falar. Sempre, 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 fica ligado que isso já caiu mais de uma vez na vulés, tá bom? Sempre que você tiver dois centão, vamos dizer assim, e um ou no argumento, é um dilema. Ah, é um dilema mesmo que eu... Não, calma, você vai entender o que é o dilema. Toda questão que tiver, te der dois centão e um ou, você já vai pensar no dilema. Existem dois tipos de dilema. Tem o dilema construtivo, vou deixar só a tela, que aí eu tenho mais espaço, tá bom? Deixa aqui só a tela. Dilema construtivo, tá bom? Deixa eu botar ele aqui, ó, A então B. C então D, A ou C. Aí a conclusão são os dois de trás, B ou D. Show? E existe também o dilema destrutivo. Olha pra cá. Dilema construtivo, A então B, B então C, e não B ou B então D, né? Deixa eu colocar aqui. B então D, ó. E não B ou não D. Cortou, não A ou não B. Dá pra ver? Não A ou não B. Show de bola, eu vou te explicar o que é, tá? Explicar aqui bonitinho o que é isso. Então vamos lá. Se a questão me der, dois centão e um ou, estou diante de um dilema. Que pode ser construtivo ou destrutivo. Como é que eu vou saber se é o construtivo ou destrutivo? A questão vai me mostrar. Pega a visão. Olha pra cá. Vou botar até aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro é identificar. Dois centão e um ou, estou diante de um dilema. Que pode ser construtivo ou destrutivo. Como é que eu vou saber? Se liga. Muito poderoso isso aqui. Quem vai mostrar se é construtivo ou destrutivo, é a que tem o ou. Você vai olhar. Se aqui onde tem o ou, forem os dois da frente, reparou? Se onde tem o ou, forem os dois da frente, é o construtivo. Se é o construtivo, a resposta vai ser os dois de trás com o ou. Acabou. Pegou? Eu vou olhar pro ou. Se quem está ali são os dois da frente, tudo com o ou, né? A resposta são os dois de trás com o ou. Matou. Agora o dilema destrutivo. Mesma coisa. Quem vai me mostrar é a que está com o ou que ele deu. Sempre é a que está com o ou que ele deu, que vai te mostrar quem é. Se é a que ele te deu. Se é a que está com o ou. Está negando os dois de trás. Mas, a resposta vai ser o quê? Negando os dois da frente. Acabou, cara. É simples assim. Então, vamos lá. Dilema construtivo e dilema destrutivo. Deixa eu voltar. Vou até aparecer aqui pra vocês. Vamos lá. Ó. Dilema destrutivo e construtivo. Primeiro, como eu identifico se é um dilema? Tem que usar dois centão e um ou. A questão vai te dar. Como é que eu identifico se é o construtivo ou destrutivo? Simples. Não fica nem preso se é construtivo ou destrutivo. Fica preso o quê? Eu vou olhar pra do ou. Se estiverem os dois da frente, a resposta são os dois de trás com o ou. Agora, se estiverem os dois de trás negando, a resposta são os dois da frente com o ou. Acabou. Não precisa nem saber se é dilema construtivo ou destrutivo. É só você saber. Olha pro ou. Estão os dois da frente ali? Então, a resposta são os dois de trás com o ou. Olha pro ou. Estão os dois de trás negando ali? A resposta são os dois da frente negando. Acabou, cara. Não precisa se estressar. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vou apagar aqui, dar o teu print. Vamos pra questão. Você que é taradinho por teorias, destrói. Destrói essas teorias. Pega esse bizu que tu vai acertar. Vamos lá. Olha a questão. Então, você tem nessa questão dois centão, né? Dois condicionais e um ou. Agora, se tem dois condicionais e um ou, o que é que tu vai fazer? Vai focar no ou. O ou. Vou até escrever aqui pra ficar melhor. Se o depoente A compareceu, dá uma abreviada. Então, o boletim do depoente A. De novo, se o depoente B compareceu, então, o que é que ele falou aí? O boletim do B, né? Depoente B. Aí, ele vem aqui. É o boletim de ocorrência. Aí, ele fala. O boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado. Não boletim do depoente A. Ou, o boletim de ocorrência B não foi lavrado. Não boletim do depoente B. Pronto. Olha pra cá. Vamos matar a questão? Tem que focar em quem? No ou. No ou, quem é que tá, galera? A negação dos dois de trás. Opa! Se tá a negação dos dois de trás, a resposta vai ser a negação dos dois da frente. Com ou, né? O depoente A, né? Não o depoente A compareceu. Ou não o depoente B. Tá aqui o depoente B. Acabou. Não o depoente B. Compareceu. Ou seja, a resposta vai ser o depoente A não compareceu ao plantão ou o depoente B não compareceu ao plantão. Acabou. É só isso. É só isso. Qual a resposta disso daí? Aqui, ó. Letra A. O depoente A não compareceu ao plantão. E. Tá fora. Tá fora. Letra C. O depoente A não compareceu ao plantão ou o depoente B não compareceu ao plantão. Certíssimo. Letra C. Matou a questão. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.